Nesse vídeo todos os monstros de Garden of Bambam se tornarão mutantes muito assustadores Eita galerinha, quem será o culpado de ter transformado todos os monstros de Garden of Bambam em mutantes? E agora todos eles estão muito mais assustadores do que antes Eu acho galerinha que o culpado disso tudo mais uma vez é o Bambam Balvado Eles sempre usam os monstros para fazer experimentos no Garden of Bambam Monstro Bambam, você é muito malvado e muito chatão Minha nossa galerinha, quem vai ajudar os monstros de Garden of Bambam para voltar ao normal? Será que o monstro Nabi Nabi de Garden of Bambam vai ajudar? Ou será que o Jumbo Josh vai dar um socão no Bambam feião do mal? Galerinha, o Jumbo Josh é muito legal Então vamos logo ver esse vídeo de hoje porque está muito top e muito emocionante E essa história de Garden of Bambam foi criada pelo canal Game Toons Link na descrição É Garden of Bambam 4, mas todos os monstros são mutantes assustadores Meu Deus galerinha, e agora quem será que vai ajudar os monstros de Garden of Bambam? O Bambam malvado mais uma vez fez experimentos galerinha E agora eles vão se tornar mutantes muito assustadores Será que a Bambam malvado vai ajudar todos os outros monstros? Vamos ver isso nesse vídeo muito legal E galera, se você gosta de Garden of Bambam, já deixa o like agora nesse vídeo E se você também não for inscrito, se inscreve aqui no canal do Fabio Dark Porque todo dia tem vídeo novo para vocês Então se inscreve agora e vem aqui fazer parte do canal do Fabio Dark Então vou dar um play aqui galera, para a gente ver essa história muito top Os monstros agora são mutantes no Garden of Bambam Eita maluco Jumbo Josh Eita doido Olha isso galera O monstro ali velho, eu acho que é o Jumbo Josh que já é um mutante mano Olha só isso, ele já é um mutante muito topzera Eita a Bambalena está correndo Cuidado Jumbo Josh Corre Bambalena E agora velho Eita ele chegou Meu Deus do céu Jumbo Josh não Vai pegar a Bambalena Vixe Eita maluco doido galera O Nabi Nabi deu uma mordida no Jumbo Josh velho Olha só isso ó Nabi Nabi Eu gosto de você E ele vai salvar a Bambalena galerinha Vamos ver porque eu acho que sim hein Então galera se você for da tropa do Nabi Nabi velho Comenta aí agora a tropa do Nabi Nabi Que eu vou deixar o coração no teu comentário E eu gosto muito ó Do Nabi Nabi muito legal Eita o Nabi Nabi salvou ela Vai Eita pegou o Nabi Nabi Vai destruir ele Vai Bambalena corre Eita Uou Mano ele jogou a gosma no Nabi Nabi E agora o Nabi Nabi vai se transformar Eita Vai se transformar mesmo ó Uou Eita maluco Olha isso mano O Nabi Nabi se transformou em um aranha galera Ficou muito top velho Olha Eita duido Olha isso galera O Nabi Nabi agora velho Ele tem aquelas patas zonas muito assustadoras de aranha E a língua dele velho É partida no meio Igual uma língua de uma cobra Eita Ele vai atrás do Jumbo Josh Agora eu tenho que escapar daqui Vou ter que Procurar a Slosseline Vamos lá Olha Vixe maluco Slosseline Tem alguém aqui Bambalena O que você está fazendo aqui Eu acho que isso tem algum barulho Tem alguma coisa de errado aqui Slosseline Temos que sair daqui Todos eles Estão malvados Eita doido galera A Bambalena foi avisar a Slosseline velho Será galera Que o Jumbo Josh e o Nabi Nabi Mutante Vão aparecer agora Olha a porta lá Ei Não Slosseline Não vá E é algo muito errado Me solte É alguém ou não é coisa aqui Eu estou escutando Eu vou olhar o que tem Não Slosseline Não faça isso Eita galera Se a Slosseline Abrir aquela porta velho Pode ser que o Nabi Nabi Mutante Ou o Jumbo Josh Mutante Esteja lá E vai transformar ela também Em Mutante velho Não vá É muito perigoso Não fique com pânico Eu vou olhar Oi Tem alguém aí? Eita doida Pareceu o Nabi Nabi velho É o Nabi Nabi Eita Oita Vai pegar ela Slosseline Corre 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 Medi o pé Vai o Slosseline Corre Escapa Escapa dele Uou Eita mano Jogou uma bola de teia Galera O Nabi Nabi Aranha velho Muito assustador O Mutante Ele consegue soltar aquela bola de teia velho Nos monstros Vou escapar Sou muito rápida Uou Tem um buraco Vamos Slosseline Eu não consigo pular E agora Bambalena Eita Vixe Eita Pegou a Slosseline Eita mano Galera O Nabi Nabi Mordeu a Slosseline Olha só aqui velho Agora ela é um monstro Muito top velho Ficou um mutante Muito legal velho Não Slosseline Não consegui salvar ninguém Agora eu tenho que fazer alguma coisa Como? O que eu posso fazer? Olha isso mano Galera Olha só todos os monstros Na televisão O Jumpo Josh mutante A Slosseline mutante E o Nabi Nabi mutante Galera Qual desses aí Você mais gostou velho Eu gostei galera Do Nabi Nabi A Aranha mutante Ficou muito legal E eu sou né Da tropa do Nabi Nabi Mas comenta aí galerinha Qual é a sua tropa A tropa do Jumpo Josh mutante Ou da tropa do Slosseline mutante Comenta aí ó Que eu vou deixar o coração No teu comentário E também deixa o like aí ó Pra mostrar que você comentou Beleza? Eita Vai vir ele Oh não Fiche Abra a porta Não consigo quebrar ela Deixa que eu vou lá Olha Você está aqui Babalena Eita doido O Jumpo Josh quebrou a porta Eita Uou Toma Bola de 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 aranha Uou Uou Vai pegar ela Eita Quem foi que fez isso? Bambam Foi você Eita galera O Bambam vai ajudar A Bambalena Velho Olha isso Galera O Bambam vai ajudar Ela velho Sério A galeria Ou seria só um plano Muito malvado Do Bambam Pra transformar A Bambalena Também Em mutante Eu acho que sim galera Porque o Bambam É muito malvado Velho Isso foi mais um trabalho meu Foi um acidente Ah lá vi você Com a história de novo Bambam Sim eu vou contar pra você O que aconteceu Ah Bambam Como sempre Você fazendo esses experimentos Você é o culpado Conte então Ah Vou contar pra você a história E aconteceu desse jeito Eu estava mostrando Para o Jumbo Josh O meu experimento Que eu estava preparando Eu pedi pra ele pegar Aquele tampou De produto químico Tóxico Mas Aconteceu um acidente Aquilo caiu em cima dele Olha velho Vai cair em cima do Jumbo Josh Uou mano Caiu em cima do Jumbo Josh E ele logo se transformou Naquele monstro Que você acabou de ver Aquele produto Que ele formava Fazia com que Acontecesse uma mutação Então ele se transformou Naquele monstro Só que o antídoto Estava lá Ah ele destruiu Todo Eita galerinha Então foi um acidente Velho O Jumbo Josh Derramou aquela gosme Em cima dele Só que tem um antídoto O Jumbo Josh Pegou o antídoto Só que eu vim Para te proteger E agora eu vou lhe ajudar Brumbalena Confia em mim Tá certo Tudo foi só um acidente Vamos lá no meu laboratório Para que conseguimos Reperter todo esse processo Eita Mano Olha Eita Eita Oh mano Olha isso galera Agora todos os dois Têm aquela arma Velho E ali velho É o antídoto Galerinha Será se eles vão conseguir Transformar de volta Os monstros de Gartney of Bambam Olha a arma dela Agora vamos atrás Daqueles mutantes Vamos pegar todos eles Oh Eita doido Olha só A Slonceline Ficou legal demais Deu um tiro Na Slonceline O Nabi Nabi Aranha mutante Foi atrás do Bambam Só que o Bambam Deu um tiro No Nabi Nabi E o Jumbo Josh Pegou o Bambam Uau Oh Piche doido Não Galera Ela deu um tiro No Jumbo Josh Agora ele foi de F Mano Galera Comenta aí um F Para o Jumbo Josh Porque ele foi de Vala Ele foi de Base E agora o Jumbo Josh Já era É Conseguimos Conseguimos destruir todos eles Agora vamos lá Para reverter isso Uh Ainda bem que chegamos No meu laboratório Deixa eu procurar aqui Ei Bambam Você disse que o Jumbo Josh Tinha pego aquele tambor E tinha caído a gospe Em cima dele Bambam Você disse também Que o laboratório Estava todo destruído Só que o laboratório Está intacto Não aconteceu nada aqui Bambam Cadê você? Oh desculpa Bambalena Você acabou descobrindo tudo Oh não Eita doido galera O Bambam O Bambam Estava mentindo Ele disse que foi um acidente Só que não foi Foi tudo Plano mesmo Do Bambam Malvado Esse Bambam É muito mal Galera Comenta Bambam Malvado Porque esse bicho Ele merece um soco Naquele chifre Feio dele Galera Deixa o like E comenta Bambam Malvado Que eu vou te responder E vou deixar o coração No teu comentário Olha só Ele Ficou muito Bombadão Ele ficou muito Forte Agora você vai ver Bambalena Agora você vai ser a próxima Mutante da minha tropa Eu vou fazer agora Todos os monstros Aí tudo aconteceu assim Eu estava no meu laboratório Com o meu novo plano Maligno Só que eu fiquei pensando Será que ele ia dar certo? Eu fui então testar E eu queria me transformar Aquele ser muito Poderoso Eu trisquei E logo meu braço Ficou muito forte Então eu sabia Que aquilo tinha dado certo E agora eu poderia ser O mais poderoso De todos Agora Ele virou Eita O mais poderoso De todos Agora eu fui atrás De todos eles Jumbo Josh Foi o primeiro Que eu transformei E agora É a sua Vez Bambalena Você vai ser a próxima Você não pode fazer nada Porque todos eles Estão comigo Eita doido Galeria O Bambam malvado Que transformou Todos os monstros Em mutantes Então a culpa É dele mesmo Só que agora Galera Eles vão atrás Da Bambalena Será que ela vai conseguir Se salvar Se salvar Vez Bambam Você é um monstro Agora eu sou um mutante Goodbye Bambalena Agora é a sua vez Não Bambam Por favor Vixe Agora eu vou salvar Vocês Montros Toma Jumbo Josh Zotelini Nab Nab Bambalena Você nos salvou Sim Agora eu salvei vocês Agora o Bambam Foi de base Eita galera No final A Bambalena Conseguiu salvar Todos os monstros De Gartney of Bambam Mas galerinha Será que o Bambam Vai voltar Porque ele caiu Lá dentro E ele não apareceu Eu acho velho Que nessa continuação Ele vai voltar Muito mais Poderoso galera Será que ele vai ser Um monstro negro Sombrio Muito assustador Vamos ver isso Na próxima história Então para você Não perder Se inscreve aqui No canal do Fábio Dark Galera Porque amanhã Com certeza Pode ter a continuação Dessa história Aqui O Bambam Sombrio do mal Vai voltar Então deixa o like Se inscreve no canal Até amanhã Galera Valeu Falou E fui